Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais de vocês de Roblox, e hoje, pessoal, nós estamos aqui de Mamayam. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Team Daycare Obby. Isso mesmo. Então, bora lá. Ok, mamis, a gente tá aqui na Daycare, certo? Na crechezinha. Certo. E a gente tem que escapar. E olha o desenho que eu fiz. Deixa eu ver, ó. Olha que lindo, um dragão. Bonito, hein. Bonito, e essa aqui, ó, é você. Eu desenhei você. Eu acho que é um dinossauro, não é? Ele não tá soltando fogo, não? Não, eu acho que é um dinossauro e ali é o meteoro. Mas e na boca dele ali? Não tá soltando fogo? Ah, não sei, gente. E aqui sou eu. O que vocês acham, pessoal? Coloca aí nos comentários. Eu acho que é um dinossauro, hein. Sim, e aqui eu desenhei você, ó. Ai, gente, que eu sou uma princesa. Tá, então bora, mamis. Então aqui a gente vai ter que se ajudar, certo? Que a gente tá na creche e a gente precisa escapar juntas. Então ó, vamos escapar juntas, vai lá. Trabalho de equipe, hein. Isso aí! Não, é de equipe, não pode só voltar. Não, de equipe. Ó, um mais um é igual... Vai você, vai você. Vai você, vai você. Sai! Não, foi sem intenção, eu juro. Nossa, gente! Eu dei uma leve mexidinha aqui. Tá valendo ali o quadro, ó. Um mais um é igual a dois. Dois mais dois é igual a peixe. Aonde que você tá vendo isso que eu não tô vendo? Lá no comecinho, tá vendo o ABC? Ah, no começo, no ABC. Vai. Ah, beleza. Estou indo. Será que é fácil ou difícil? Eu acho que vai ser fácil, né, numa daycare? É, mas sempre facinho esses aqui, né? É pra bebezinho, galera, então deve ser fácil. Ó lá, mãe, vai. Vai. No vermelho. Vermelho? É, é. Colocou o amarelo? Eu apertei o vermelho. Ah, daí agora você foi pro outro lado, que legal. Aí agora eu aperto aqui pra você. E boa! Oh, que legal, gente. Será que vai ser aquele professor rainhento? Então, no começo, né, que a gente viu. Aham. Tá, mãe, vem cá. Tá, tô aqui. Com licença, senhora. Sobe as escadas. Ai, que bonitinha, escadinha colorida. Que bonitinha colorida, né? Não sei. Nem precisa. Nossa. Oh, Ju, você faz escogilito. Ah tá, desculpa, desculpa. Tem que subir pela escada. Aêêê. Com certeza precisa disso, galera. Tá, e aqui? Continua no amarelo. Isso. Continua. Agora eu aperto aqui o verde pra você. Agora eu aperto aqui o verdinho pra mim. Isso, pode vir. Tranquilo. Ó, parece ser bem fácil. Agora roxo. Roxinho, corzinha que a Julia gosta. Minha cor favorita. Boa. Ó, já tá no horário de ir embora, galera. Não aguento mais. Ah, bora, bora, bora. Tá, vai. Passa vermelho. Ah, tá, agora azul. Não, não, você vai. Não, pera. Você vai. Ah, só eu vou. Isso, pula. Agora azul. Ah, entendi. Agora verde. Ah, tá. Que maneiro. Aí o amarelo. Ah, agora você aperta pra mim, vermelho. Vermelho é o primeiro, ok. Daí azul. Azul. Daí verde. Verde. Daí amarilho. Amarilho. Eu não sei se é assim, gente, amarelo em espanhol. O que é que tem aqui? A pessoa aperta o botão, você pula. Ó, apertei o botão, vai. Uh, ah, que legal. Ah, que legal. Ah, tem que subir, calma. É... É, gente. Senhora? Tem muita habilidade, tem muita habilidade. Senhora? Aí agora o azul. Muitos anos de parkour. Ah, que legal. Daí agora vai com a câmera elástica. Agora eu preciso do amarelo. Amarelo. Beleza, agora o verde. Verde. Isso. Então agora o vermelho pra você. Uhul. Pulando. Aí agora azul. Pule, pule, pule. Azul. Agora azul. Brigadu, amarelo. Azul. Agora amarilho. Isso. E verde. E daí verde. Boa. Isso. Ah, muito fácil, gente. Tá. Eu tô curiosa pra saber se aquele professor vai aparecer em algum momento ou não, gente. Provavelmente ele aparece no final, mãe. Será que ele vai ser um boss? Com certeza. Vermelho. Amarelo. Amarelo. Verde. Verde. Agora pra mim. Ok. Azul. Vermelho. E vermelho. Amarelo. Amarelo. A gente só fica falando cores, né, pessoal? Tem que se concentrar. É verdade. Agora o último verde, mãe. Boa. É o último que falar cores. Agora vai. Azul. Azul. Ué? Ué, senhora. Ah, aqui ainda. Aqui ainda. Azul. Ah, eu achei que já era outro lugar. Vermelho. Vermelho. Amarelo. Amarelo. Agora amarelo. Calma aí que esse amarelo que é meio longo. Agora verde. O verde. Boa. Agora tchau. Aí. Foi embora. Tchau? Como assim? Não. Não, não, não. Brincadeira, vem. Tá me abandonando. Azul. Vermelho. Não, vermelho agora. Não, vermelho. Amarelo. Amarelo. Nossa, quase que a mãe foi embora. Não, não me deixa. E? Boa. Muito fácil. Beleza, conseguimos. O que isso aqui é? É pra escolher a cor? Ah, eu viro azul, você vira vermelho. Daí a gente vai pular na cabeça uma da outra. Ah, entendi. Então eu sou aqui primeiro. Aí agora eu. Que fofinho. É tipo foguinho e aguinha. É, então eu ia falar isso. É tipo fogo e água. Ah! Não, Ju. Vou ter que voltar. Vai ter que morrer. Eu não mexi não. Você mexeu sim. Vai. Uh, uh. Agora faz certinho, hein. Ah, último. Falou quem morreu no último, né gente. Ai, que louco. Ai, achei que você tinha morrido. Tá, agora pula na minha cabeça. Ah tá, pula na cabeça. Subiu. É. Tá. E agora? Pula aqui. Ah, é ao contrário primeiro. É, aqui ó. Pula aqui. Aqui, daí você sobe lá. Daí eu subo aqui. Aí você vai. Daí eu aperto aqui. Ah, daí a gente vai juntas. Ah, boa. 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 Nossa. Que violência. Isso me lembrou um outro parkour que a gente fez muito no passado, de uma explosão que teve. Ahn. Eu acho que foi aquele parkour que você fez a piadinha lá do... Ai, como que era, gente? Não sei, gente. Tô perdida. De chocolate. Ah, que que o tundinho aqui. Ahn. Meu Deus do céu. Ai, olha, ele apareceu. Ahn. Socorro. Peguei a chave. Tem chave? Foi em minha cara, Ju. Tem chave? Tem chave aonde? Tem uma chave aqui. Ele te pegou? Ele me pegou e eu mal te spawnado. Cuidado, cuidado. Ah não, a porta fechou de novo. Boa, 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 acho que a gente conseguiu, né? Ah, Ju, eu falava assim, pra você me dar cobertura, daí você fala assim, ahn. Ah, de chocolate? Você não lembra disso? Ah, eu lembro, é bem antigo, não é? É, bem antigo, aham. Tá, eu tô aqui... Ah não, a gente precisa ir pra lá. Tá, você vai ter que ver pra onde que eu tenho que ir, mãe. Vamos analisar. Ah, amarelo. Não, não. Não? Tá, você desce e eu subo. Ah, tá, tá. Mais fácil, mais fácil. Pra onde é que a mãe tem que ir? A mãe tem que ir pra lá, gente? Ali? Tá. Então olha só, mãe. Ou você aperta o azul ou o vermelho. Já vai, vermelho. Vermelho. Aí agora... O amarelo. O amarelo, cuidado que tem um buraco. Sim, eu tô olhando. Agora verde. Verde. Agora... Amarelo. Ué! Eu não tinha pisado na parte da madeira. Ai, mãe. Gente, tá lindo. Vermelho. Passou. Amarelo. Amarelo. Aí, agora o verde. Vamos lá, senhora, tem que ser rápida. Calma. Aí, agora amarelo. Agora amarelo. Isso. Daí vermelho. Ou é azul? Não, agora é azul. Azul. Ah, tá. Daí você passa. Ah, tá. Eu fico ali parada, né gente. Daí eu aperto aqui o rosinho. E eu passo. Aí ó, viu? Ah, que fofinho. Rocinho. Vai, vermelho. Vermelho. Ah, daí eu tenho que ficar clicando pra você. Agora azul. Acho que você só vai conseguir passar quando estiver lá na frente. Agora vermelho. Ué! Ah, não tinha apertado ainda, gente. Ah, vai mais rápido, minha filha. Ué! É pra hoje. Vai você então, vai. Vai você. Calma, 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 gente. Achei que a gente tinha passado. Vai, azul. Calma aí, vou apertar o azul. Vermelho. Gente do céu, calma, não pula. Não, não vou pular. Aí vai. Pode ir pro azul. Agora o azul. É um vem e vai, gente. Vermelho. Podia estar mais perto, né? Então, vermelho agora. Tá fazendo um exercício. Aí, agora vai. Vermelho. Pode ir, senhora, pode ir. Agora azul. Azul, calma, calma, calma. Já ia me jogar, já. Agora vermelho. Vermelho. Nossa, gente, estamos fazendo exercício aqui. Então, indo de um lado pro outro, né? Tanto que vai e volta. Agora vermelho. Mas essa creche é tão fofinha, galera. Os itens dá vontade de comer. Dá vontade de comer. Não dá. Não dá não, não dá não. Olha só, gente, a textura. Parece um biscoitinho. As texturas são muito fofinhas. Biscoitinho? Biscoitinho? É, parece um biscoito. Parece? Não, não parece? Não. Vai, pula na minha cabeça. Eu, hein, gente. Acho que a Ju tá com fome. O que vocês acham? Eu também acho. O que vocês acham? Tá, vai. Passou no verde. Ah, tá. Eu passo no verde então. Aham. Aê, pode vir. Essa creche eu acho que é um pouco grande, hein? É muito grande, mas olha só, eu já tô vendo ali a mãe que tá escrito playground. Então a gente tá indo pra fora. Ah, no final? Talvez, hein. Não sei. Aham. É o parquinho, né? Aham, pode ser. Pode ser que seja o final lá. Vem. Aqui, subiu. Agora a gente precisa de nós duas aqui. Apertou? Só tem tempo? Ah! Já foi! Ah, tá! Meu Deus! Que que é isso? Acerta o ovo nele? Taca, taca o ovo! Vai, Ju! Acerta o ovo nele! Meu Deus, eu tô dando tudo! Vai, 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 vai! Sai daqui! Será que ele tá com a vida igual pra mim e pra você, Ju? Sim. A gente tá dando o mesmo dano. Ah, beleza. É que a gente tá juntas, né? É que a gente tá juntas, né? Ô, louco! Tchau, tchau! Ele explodiu, gente! O que aconteceu com ele, gente? Uh! Foi embora! Uh! Olha só, mãe! E a gente conseguiu! Acho que a gente conseguiu, será que tem que passar por isso aqui? Não sei, vamos passar, será? Vamos! Bora! Aí, pessoal! Conseguimos! Boa! Foi muito fácil! Foi fofinho! Mas foi divertido, pessoal! E também o mapa é muito fofo! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se você gostou, deixe seu like, like, show! Se eu gostei, tô compartilhando nas redes sociais! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, galerinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau!